Laiá, 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 lalaiá Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade É brinquedo que não tem